Olá pessoal, bora reagir a mais um corte aqui do canal Revisto Oeste com uma notícia um tanto sinistra para não dizer outra coisa, né? O mundo virou de cabeça para baixo mesmo, gente. A humanidade se perdeu, se perdeu em narrativa de pessoas que não querem o bem da humanidade em si, né? Parece que eles querem resetar a mente humana para benefícios próprios. Não tem outra explicação. Vamos lá assistir esse vídeo, mas antes quero deixar os créditos ao canal Revisto Oeste e pedir que você deixe o seu like e se ainda não for inscrito, se puder estar ajudando a gente, se inscreva no canal. Flávio. Pois é, né, senhor Silvio? O que acontece? Os judeus, eles são, a gente já explicou isso aqui, já tivemos o Spets explicando isso aqui muito bem, eles são um povo sem um país, tá? Sendo um povo sem um país, eles sempre sofreram na Europa todo um quanto é tipo de perseguição por eles não estarem fazendo parte das leis civis, geralmente é daqueles estados que estavam crescendo e que acabaram se tornando os estados nacionais. Por conta disso, eles se acostumaram a viver em guetos e se acostumaram também a viver sem a lei do país, ou seja, a lei protege algumas pessoas, protege uma população e não protege uma outra parte. Por exemplo, você sabe um país chamado Brasil? Você sabe que ele tem uma lei se você concorda com o governo. Se você não concorda, você não está protegido, você não tem direito à privacidade, pode ser que o governo vai lá, resolva invadir. Os judeus sofreram mais do que isso, porque eles sofreram perseguições físicas, inclusive. Eles sofreram perseguições na Rússia, sofreram perseguições na Espanha, sofreram perseguições para tudo quanto é lado. O que acontece? Lá na Alemanha, em 1933, subiu um certo partido ao governo que tinha uma propaganda de falar precisamos boicotar os judeus. E por que precisamos boicotar os judeus? Ora, porque os judeus, eles estão, a existência deles como pessoa invalida a nossa cultura, invalida o nosso ser. E essa forma de entendimento deles era de quê? Ora, existe uma cultura alemã que precisa ter uma certa pureza aqui, e a existência racial, isso foi uma coisa que nunca tinha acontecido na Europa antes, tá? Nunca tinha acontecido em lugar nenhum. Você teve problemas com os judeus, mas você não teve problemas com a raça. Você não teve problemas em falar assim, ah, você é um judeu? Então você tem características físicas que são ruins. Então criou-se uma coisa chamada Judenboicot, né? Ou seja, o boicote aos judeus. Exatamente isso, sabe? Fala assim, olha, não podemos negociar com empresas de judeus. Não cumprem nessa loja, essas imagens aí que a gente passou, são imagens históricas que eu encontrei, algumas um pouquinho antes da Kristallnacht, tá? E algumas que foram desse Judenboicot. Ou seja, não cumpre judeu, vai lá, marca lá, judeu, Juden, é, tá? E aí, o que o genuíno faz? Ele diz a mesma coisa que os nazistas disseram. Então assim, quem pregou boicote a judeus no Brasil e no mundo? Nazistas e o genuíno, tá? Neonazis e José, genuíno. O PT fez toda a sua história dizendo que ele lutava contra uma ditadura. A gente sabe que isso não é verdade. Hoje em dia, você pode reparar como foi a eleição de 2022? Ele não fez uma eleição falando, ora, eu sou um partido que tem algo a oferecer melhor do que outro partido. Ele falou assim, não, eu sou a democracia. E as pessoas que estão no Supremo Tribunal Federal, a maior parte indicadas por mim, ou então pelo vice que estava lá comigo, eles são uma democracia. Então discordar de mim é discordar da democracia. Sempre esse papinho. Ou seja, eles não percebem que eles estão confundindo a pessoa deles com a própria instituição estatal. Isso foi exatamente o que o nazismo fez. Inclusive, para quem não sabe, isso aqui eu quero esfregar na cara de historiador de grande mídia, os nazistas começaram com o discurso pró-democracia, suas antas. Vocês não sabem nada. Vocês nunca pegaram um livro que não está escrito em português para ler. Vocês nunca pegaram um livro em alemão para ver como foi a ascensão de Hitler ao poder, que ele se chamava de democrata. E aí o que o Genuíno está fazendo? Ora, tem problemas, por exemplo, o Brasil vai lá, tem um problema, vamos supor, com os Estados Unidos. Você já viu ele falando assim, vamos boicotar todas as empresas americanas? Brasil tem um problema com, sei lá, vamos supor, o Liechtenstein. Ah, vamos boicotar todas as empresas que vêm de lá. Nunca se viu. Mas quando é com judeu, aí você vê, ah, precisamos boicotar as empresas de certos judeus. Espera aí, os judeus, todos os judeus brasileiros, eles concordam, por exemplo, com as ações do Netanyahu, eles concordam com exatamente o que foi feito ali em relação ao Hamas. E lembrando, ele está fazendo isso para defender um grupo terrorista que mata crianças, que sequestra idosos. toda a retórica do PT é falar assim, se você discorda de mim, você é um fascista. Você é um nazista, inclusive, né? Lembra lá? Imagenzinha do Bolsonaro com suástica, fingiram até, teve suástica falsa. Aquela papagaiada toda, ridícula, estúpida. Aí agora, quem é que você vai falar assim, olha, tem alguém aqui na direita, no bolsonarismo, pregando boicote a judeus? Não, eu sei quem tem. Tem um certo José Genuíno com o mesmo discurso da Cristal Nartes. Ou seja, começa boicotando, daqui a pouco você vai ver um petista aí explodindo uma loja de judeus, sabe? Pegando alguém em Genópolis e pegando pelos cabelos. Aí vão falar assim, ah, mas aí não tem nada a ver, né? Tem que ver se tem o Bolsonaro que está envolvido nessa história. Esse é o PT. Pois é, Fabi. Mas José Genuíno aparentemente está naquele grupo dos inimputáveis, né? E além disso, além de tudo isso, eu repito, esse é o exemplo mais claro que nós temos gravado na internet. Mas no Brasil, no Brasil tem gente, a PCO, PSTU, PSOL, tem um pessoal aí que se sente à vontade para fazer passeata pro Hamas, pro terroristas do Hamas, na Avenida Paulista. Aí tem gente que vende camiseta do Hamas. Sabe aquele grupo que sequestrou crianças, degolou bebês, estuprou mulheres, jovens, tem reféns até agora. Sabe esse grupo? Então tem gente fazendo marchinha carnavalesca na Avenida Paulista pro Hamas. Então é o antissemitismo que está sendo cruelmente tolerado no Brasil. E aí passo a bola pra você. Antes, só fazer um parêntese aqui. eu quero mostrar a charge do Schmock. E aí a gente segue aqui, mas vamos mostrar a charge que já está no nosso Instagram que é sobre esse assunto. Tá aí. Pra quem gostou e quiser comparar, tá lá. Esse é José Genuíno. A cara de gente tá melhor, viu? E diz, né? Droga, a máquina de costura é feita por uma empresa de judeus. E tá ali, tatuando uma foice e um martelo. O Gadeira vai deixar a charge ao lado aí enquanto a gente, enquanto a Fabi comenta e depois a Cris. Essa charge é muito boa porque também me lembra aqui que muitos remédios, né? São aí dos judeus. Então, queria ver Genuíno seguir a vida adiante, né? Essa coisa... Gente, eu tenho tanta vergonha. Primeiro, eu tenho vergonha, né? Como nação. Isso que você falou, até anotei, Silvio, inimputável, né? Genuíno. Porque, gente, a gente ri, mas o Ministério Público de São Paulo sempre ficou muito em cima de falas antissemitas ou de atos antissemitas. O que aconteceu? O Ministério Público, vocês estão dormindo? Não viram, não? A gente manda a imagem se for preciso, né? Porque as imagens ali são incontestáveis em relação aos judeus. Assim também como a gente está vendo nas redes sociais, as bizarrices que estão falando querem tanto regular as redes sociais, basta cumprir o que está na lei e tirar esse pessoal de circulação, porque praticar esse tipo de coisa é um absurdo. Aí a gente tem também um dos caras que gostam do Hamas indo, né, em cerimônia oficial. Saíd de Tenório. É, eu não decoro esses nomes. Já olhei para o Silvio para que ele... Não, mas faz bem não decorar isso. Saíd, então, o senhor Saíd. Está lá, no meio, falando do Hamas. Ele não está falando da Palestina, gente. Ele está falando do Hamas. E o Hamas é o grupo que hoje, né, ainda está tentando negociar uma suposta troca de reféns, porque a gente precisa lembrar que tem pessoas aterrorizadas neste momento, famílias ali em Israel sofrendo o verdadeiro terror. E muitas pessoas ameaçadas os mísseis, as bombas não param. Então, o que está acontecendo aí, gente, não dá, né? E o Genuíno falar isso com a cara lavada. É certo da impunidade que existe. Então, realmente, para certas pessoas no Brasil praticar crimes que estão descritos em lei, tipificado, pode tudo. E aí, a gente está vendo agora a outra leva, que não é crime e está sendo também, né, processado, punido, retirado dos seus pertences por crimes que não estão tipificados em lei. Está bem bizarro o negócio. Cris, a Fabi lembrou desse sujeito nojento chamado Said Tenório. Ele é aquele que zombou de uma mulher, uma israelense feita refém e que teria sido estuprada. ele zombou dela e ele é ligado a um senhor chamado Márcio Gerri, que é deputado federal, PC do B do Maranhão. Tudo leva ao PC do B do Maranhão, tudo leva à esquerda do Maranhão. Não sei por que, está aí a cara desse sujeito nojento. E ele é funcionário da Câmara dos Deputados. Se sente avô, ele continua. Ele estava no Ministério dos Direitos Humanos, do Silvio Almeida, dos Direitos Humanos. Veja só. E aí é aquela coisa do mau exemplo. Se o mau exemplo está lá em cima, no topo da cadeia alimentar, o que esses que estão para baixo vão fazer? Vão sair praticando todo tipo de crime, de racismo, de misoginia. Eles fazem de tudo. Eles fingem que o amor venceu, que eles são empáticos. mas, na hora de atacar, se for adversário político, então, aí é... chamam de animal para baixo. Eu, quantas vezes, já fui chamada por esses amorzinhos aí do PT de lixo humano, porque eles têm capacidade de fazer isso. E aí não teve nenhuma feministinha, ninguém larga a mão de ninguém, mexeu com uma, mexeu com todas para vir me defender. E fazem isso com as mulheres que consideram do espectro político o oposto, sem nenhum perdão. É isso que ele fez com aquela jovem, entre tantas outras que tinham sido estupradas lá naquele festival de música e depois levadas como refém. E detalhe, eles fingem que eles não são informados, mas eles sabem que dos 242 reféns, mais ou menos 100 foram libertados em troca de mais de mil bandidos, terroristas, que tinham sido presos em flagrante, julgados com direito ao devido processo legal, condenados e estavam pagando por crimes que cometeram e foram trocados. Aqueles 100 reféns que voltaram para Israel disseram que eram estuprados regularmente, homens, mulheres, crianças, idosos, tem cadeirante ainda no cativeiro, tem bebê de um ano no cativeiro e eles têm essa capacidade de tratar o ser humano apenas por ser de, no caso ali, de religião diferente. então esse senhor aí realmente é, eu não quero repetir os termos que eles usam, mas é a escória da humanidade, esse é a escória da humanidade, porque ele provou o ser, não é porque ele manifestou uma opinião política diferente. E aí, em relação ao Zé Genuíno, Silvio, eu acho importante a gente lembrar que não tem, acho que nem um mês, aliás, um mês, um mês e pouco foi em dezembro, mas não tem nem um mês que vazou outra imagem em que ele participava também e nada fazia, no caso, era uma feminaze, era uma feministinha dessas revoltadas com o mundo querendo destruir, destruir Michele Bolsonaro porque, imagine, ela está conquistando corações aí, aí entrou com um ataque pela religião dela, já atacou os evangélicos e disse que tem que, bom, não usou o termo do mito dela, do presidente Lula, o termo precisamos exterminar essa gente, mas foi quase por aí, a gente tem que destruir politicamente, quiçá, de outras formas e José Genuíno estava dando palco para esse tipo de gente, aí passa algumas semanas está ele exalando aí toda a sua, toda a sua revolta contra o povo judeu que já sofreu e que historicamente está registrado mais do que qualquer outro povo da humanidade, então não vem dizer que está defendendo palestino, que está defendendo não sei quem, até porque esse pessoal hipócrita que está indo para a rua aí ou para as redes sociais ou para as lives do PT defender Hamas e dizer que defende os palestinos, o Hamas está acabando com a vida dos palestinos, o Hamas é um grupo ditatorial que tomou o poder que é diferente de ganhar eleições, né Zé Gisseu? Então, que faz exatamente como essa esquerdalha faz pelo resto do mundo e está lá o povo palestino subjugado. Quem defende o povo palestino são os soldados israelenses que estão agora lá fazendo corredor humano para que os civis palestinos possam sair, porque eles estão sendo usados como escudos pelos covardes dos terroristas do Hamas. Então, realmente, a gente não pode tolerar, não pode se calar e precisa repudiar, precisa apontar, sim. que bom que a deputada Carla Zambelli foi uma das que já entraram com medidas contra José Genuíno apresentando notícia crime, inclusive, houve outros parlamentares que eu sei que se mobilizaram e tem que fazer isso mesmo. Essas pessoas precisam pagar, pagar pelo antissemitismo que estão exalando por aí. É isso, José Genuíno segue, continua, já com uma idade um tanto avançada sendo um caso de polícia, vai encerrar a vida sendo um caso de polícia. Gente, a gente vai falar do caso Ramagem que é o principal assunto do dia, mas antes, eu recebi um chamado aqui no ponto do Gadelha que o nosso querido Carlo Cauti, o homem mais elegante da redação da Revista Oeste, quer fazer um contato conosco direto da Calábria, no sul da Itália. É isso, Carlo Cauti, boa noite, onde está você? Boa noite, Silvio, boa noite a todos. É aí que eu falo que as pessoas estão sendo emburrecidas por pessoas que querem destruir a humanidade. Por quê? Se a gente voltar no tempo, vamos voltar não muito longe, vamos voltar 10 anos atrás, quem aprovaria essas narrativas desses caras que estão saindo fora do armário, não o armário, né, do armário, mais saindo fora do guarda-roupa agora, porque eles estão vendo narrativas, né, eles já têm um certo repúdio aos judeus. Aí eles veem pessoas, líderes, grandes líderes fazendo a mesma coisa, porque esse número pequeno de pessoas é pouca, só que esse número pequeno de pessoas, esse pouquinho, consegue emburrecer mais pessoas, conseguem destruir mente de mais pessoas, e aí vai, vai, vai virando aquela bola de neve, mas não pensa que não, a gente tem um número absurdo de pessoas que não sabem por quê, porque, gente, não sabem por que estão fazendo aquilo ali, gente, o efeito humanada, ele funciona em toda a espécie que vive na terra, um líder, um líder, geralmente, no mundo animal, um líder, ele tenta conduzir o seu rebanho lá, como é que fala, sua manada, para algo melhor, ele nunca vai levar, o líder dos lobos nunca vai levar os lobos com a morte, com a coisa errada, ele vai tentar levar para o melhor lugar, para onde tem a caça, para onde ficar esses emburrecidos aí, eles estão levando a destruição cerebral dessas pessoas, eles estão levando as pessoas a uma destruição mental, né, uma destruição de mente, porque não dá para acreditar numa coisa dessa, sinceramente, não dá, e as pessoas estão indo e estão crescendo no mundo, não é só no Brasil, no mundo está crescendo o discurso contra o povo judeu, aí se você volta 10 anos atrás, as pessoas tinham uma outra mentalidade sobre isso, porque o discurso não era esse, né, e era o discurso correto, era o discurso correto, e agora estamos vendo aí essa barbaridade, como diz os gaúchos, né, algo que não tem explicação, gente, pessoa levantar a bandeira a favor de um grupo que fez o que fez com crianças e mulheres inofensivas, aquilo ali, gente, não é guerra, longe, a guerra ela é combinada, ó, vou te atacar, já ataca, já vai lá, aí eles vão lá pra frente de batalha um contra o outro, não é isso que esses covardes fizeram, esses caras aí, eu não vou nem falar o que eles merecem, e é incrível que pareça, tem um monte de emburrecido defendendo esses caras, vamos dar uma lida nessa notícia aqui, fracasso iminente, PT enfrenta desafios nas eleições municipais por escassez de nomes relevantes, tomara, né, o PT busca superar os desafios das eleições municipais, apostando na influência do presidente, então lascou, viu, Luiz Inácio Lula da Silva, e na máquina federal para reverter o resultado aquém das expectativas em 2020, quando não conquistou prefeituras em nenhuma das 26 capitais brasileiras, no entanto, o cenário atual apresenta novos obstáculos, embora possua candidatos competitivos em algumas cidades, nenhum deles lidera a pesquisa, ou é considerado favorito neste momento, destacando a dificuldade do partido em formar novas lideranças parlamentares, pré-candidatos apoiados pelo PT, como Guilherme Boa, esse bolo aqui, eu não acredito que vai ter gente que consiga apertar o botão para esse cara, né, em São Paulo e Rio de Janeiro, respectivamente, os dois maiores colégios eleitorais, assim como João Campos, acredito eu, que a gente vai ver aí, aí dá para testar as maquininhas, ué, peraí, e os prefeitos que ganharam, que ganharam, ou os prefeitos que o Bolsonaro apoia, aí, aí vocês vão saber o que aconteceu aí há um ano e pouco atrás, né, é sinistro, 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 peraí, eles não estão conseguindo prefeitura, mas o Barbudinho apoia os caras e os caras que fizeram o Barbudinho ganhar não vão botar nos caras que o Barbudinho colocou, é, ah, não dê, não dá para entender, o Barbudinho o Barbudinho e o Barbudinho e o Barbudinho